É Uh Uh Eu vou mostrar pra Carlinhos Tudo pra sua, ele nem remassa que ele entrou Num pagode Num pagode Num pagode Num forró Num sangue Num forró Todas as mamadas Todas as mamadas Todas as mamadas Sem comentários Aqui Oi Gata preta Vem Ei Quem quer vot Ei Meio 10 Quer vot Vem 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 Neste